Tem a grande final entre Palmeiras e Flamengo no estádio Mané Garrincha em Brasília Vai ser um baita jogo às 4h30 da tarde E a premiação é de 7 milhões para o vencedor dessa partida 2 milhões a mais do que no ano passado O segundo colocado fica com 2 milhões e meio Esse aí é o jogo que o Palmeiras jogou com o Flamengo no ano de 2020 E acabou perdendo aí nos pênaltis Afinal, na ocasião, por 6x5 Ficou 2x2 no tempo normal E depois teve um golaço do Scarpa que ele marcou Que foi lindo, bonito demais Aliás, o Veiga é do Veiga E aí a gente tem, portanto, esse segundo jogo Mais uma final Amanhã, portanto, 4h30 da tarde Palmeiras e Flamengo fazendo a decisão da Supercopa do Brasil A gente está torcendo para o Palmeiras, viu gente Principalmente os corintianos aí Querem ver o Vitor Pereira perder essa partida